Queridos amigos e irmãos, retomamos a leitura e a reflexão das proposições conclusivas do sínodo dos bispos sobre a família que aconteceu no mês de outubro. Os padres sinodais, olhando para a complexa realidade social e os desafios que a família hoje é chamada a enfrentar, viram a necessidade de um maior empenho de toda a igreja, de cada comunidade e de cada paróquia na preparação dos noivos para o matrimônio. É necessário lembrar a importância das virtudes e, entre elas, a virtude da castidade, que é a condição preciosa para o crescimento genuíno do amor entre homem e mulher. Sobre esta necessidade, os padres sinodais foram unânimes em sublinhar a exigência de um maior envolvimento de toda a comunidade, privilegiando o tempo testemunho das próprias famílias, além de uma inserção da preparação ao matrimônio no caminho da iniciação cristã. Assim, mostrando a ligação do matrimônio com o batismo e os outros sacramentos. E, ao mesmo tempo, colocaram em evidência a necessidade de programas específicos para a preparação próxima ao matrimônio, que sejam uma verdadeira experiência de participação na vida eclesial e aprofundam os diversos aspectos da vida familiar. Os primeiros anos de matrimônio são um período vital e delicado, no qual os casais crescem conscientes dos desafios e do significado do matrimônio. Daí a exigência de um acompanhamento pastoral que continua depois da celebração do sacramento. É de grande importância nesta pastoral a presença de casais disponíveis, de esposos que tenham esta experiência para acompanhar outros casais, os casais novos. A paróquia é considerada o lugar onde casais experientes podem ser postos à disposição dos mais jovens, com o eventual contributo de associações de movimentos eclesiais de novas comunidades. E nós precisamos encorajar os esposos a uma atitude fundamental de acolhimento do grande dono, e a uma atitude fundamental de acolhimento dos filhos. É necessário sublinhar a importância da espiritualidade familiar, da oração e da participação na Eucaristia dominical, encorajando os casais a se reunirem regularmente para promover o crescimento da vida espiritual e a solidariedade nas exigências concretas da vida. Liturgias, práticas devocionais e Eucaristias celebradas para as famílias, sobretudo no aniversário do matrimônio, são momentos importantes, vitais para favorecer a evangelização através da família. Continuando a anunciar e a promover o matrimônio cristão, é necessário levar em conta o discernimento pastoral das situações de tantos que já não vivem esta realidade. É importante entrar em diálogo pastoral com essas pessoas, a fim de evidenciar os elementos da sua vida que possam levar a uma maior abertura ao evangelho do matrimônio na sua plenitude. E nós, bispos e padres, nós, pastores, devemos identificar elementos que possam favorecer a evangelização e o crescimento humano e espiritual. Uma sensibilidade nova da pastoral atual consiste em colher os elementos positivos presentes nos matrimônios civis e, com as devidas diferenças nas convivências. É necessário que na proposta eclesial, embora afirmando com clareza a mensagem cristã, se indiquem também elementos construtivos nas situações que a ela não correspondem, ou já não conseguem completar o verdadeiro sentido do matrimônio. Em muitos países, disseram-nos padres sinodais, há um número crescente de casais que convivem sem um matrimônio nem canônico nem civil. Em outros países, como também na nossa realidade aqui da Amazônia, cresce o número dos que, depois de terem vivido juntos por um longo período de tempo, pedem a celebração do matrimônio na igreja. A simples convivência é, muitas vezes, preferida por causa da mentalidade geral contrária às instituições e aos empenhos definitivos, mas também pela espera de uma segurança existencial, trabalho, salário fixo. Em outros países, enfim, as uniões, de fato, são muito numerosas, não só pela recusa dos valores da família e do matrimônio, mas, sobretudo, pelo fato de que casar-se é considerado um luxo pelas condições sociais, levando a miséria material a viver em união, de fato. Todas estas situações devem ser enfrentadas de forma construtiva, procurando transformá-las em oportunidades de caminho para a plenitude do matrimônio e da família, sempre à luz do Evangelho. Trata-se de acolhê-las e acompanhá-las com paciência e delicadeza. Para esse fim, é importante o testemunho atraente de autênticas famílias cristais, quais sujeitos da evangelização da família. Quando os esposos têm problemas nas suas relações, eles devem poder contar com a ajuda e o acompanhamento da Igreja. A pastoral da caridade e a misericórdia tendem a recuperar as pessoas e as relações. A experiência mostra que, com a ajuda adequada e com a ação de reconciliação da graça, uma grande percentagem de crises matrimoniais é superada de forma satisfatória. Saber perdoar e sentir-se perdoados é uma experiência fundamental na vida familiar. O perdão entre os esposos permite viver um amor que é para sempre e nunca passa. Às vezes, porém, torna-se difícil para quem recebeu o perdão de Deus, ter a força de dar um perdão autêntico que regenere a pessoa. No sínodo, ecoou com clareza a necessidade de escolhas pastorais corajosas, reconfirmando com vigor a fidelidade o evangelho da família e reconhecendo que a separação e o divórcio são sempre feridas, que provocam profundos sofrimentos nos cônjuges que os vivem e nos filhos, os padres sinodais aperceberam-se da urgência de caminhos pastorais novos, que partam da efetiva realidade das fragilidades familiares, sabendo que estas, muitas vezes, são mais recebidas com sofrimento do que escolhidas em plena liberdade. Trata-se de situações diversas, por fatores tanto pessoais como culturais e socioeconômicos. Por isso, é necessário um olhar diferenciado, assim como São João Paulo II sugeria. Cada família deve ser, antes de mais, escutada com respeito e amor, tornando-se companheiros de viagem como Cristo com os discípulos no caminho de Emmaus. Aplicam-se de modo especial a estas situações as palavras do Papa Francisco. A Igreja deverá iniciar os seus membros, sacerdotes, religiosos e leigos, nesta arte do acompanhamento, para que todos aprendam a descalçar sempre as sandálias diante da terra sagrada do outro. Devemos dar ao nosso caminhar o ritmo salutar da proximidade, com um olhar respeitoso e cheio de compaixão, mas que, ao mesmo tempo, cure, liberte e anime a amadurecer na vida cristã. Que Deus abençoe todas as nossas famílias e que nos comprometamos a amar e a evangelizar as famílias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.